Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje o vídeo aqui é eu e mim Jornal da Bateria A gente tá gravando o vídeo aqui Eu e David Mas David tava com o truque Esse aqui é meu jogador Esse é jogador de caô E David nunca mais vai ser meu jogador Então não joga não, mas eu tenho o truque Tá aqui com câmera E aqui tá caô Então bora começar o vídeo E a meta de like aí nesse vídeo Agora Deixa o like aí galera Agora eu só deixo o dislike no vídeo dele Esse cagão aí não presta Ele é rinho, fracote aí Fracote Galera, só quando eu não dar barrona Porque eu sou pouco goleiro Agora ele é mais goleiro do que eu Mas imagina não dar barrinha Ele perde pra mim gente Ele perde, ele diz que eu roubo Ele é um roubão Vamos começar esse vídeo aí A meta de like Autores do árbitro Bola rolando, está valendo, vem Kaique do outro lado, vem Kaique do outro lado, vem Kaique do outro lado, vem Kaique mais um, Kaique do outro lado, dobra fora, Kaique só ficou na saudade, Kaique na verdade, calma, como cantura do outro lado, vem aqui, começou o jogo, a bola bola na frente, Kaique, eu passei na Kaique, Kaique chutou, Kaique tentou, deixou o cara no chão, Kaique de novo chutou de longe, foi para fora, mais outra tratativa de Kaique, como é isso Arnaldo, o que aconteceu? Pena, mão, 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 pena de fora da área, que negócio da porra é isso, mas ali também né, vei Kaique fez com o chão torando, está levando tonal, mau, foi para o pau, de ataque, falta de Kaique, ponto de ataque, Kaique ficou ali na barra ali, não sei para que ele não quis, mas ele estava, para respeitar né, Perdeu! Não pode atacar, Kaique! Puxou pro lado! Saiu na linha! Saiu de longe de novo! Partiu! Kaique! Pra fora! Kaique tentou contrair aqui rápido! Partiu! Tentou no carrinho! Kaique chutou de longe! Passou contra de novo! Kaique! A bola foi pra fora! Kaique no longe! Perdeu o like! Tentou no dislike pra fora! Kaique de novo! Forou! 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 Aí escantei! Escantei! Reversão! Volta a bola! Escanteia com a mão! Quem viu isso? Bota a bola lá! Escanteia com a mão! Sei não! Poxa! Me escanteia com a mão! Tu viu isso que sai aonde? Não tem! Tudo a ver! Não! De novo! Tirar de novo! A bola do goleiro! Não tem goleiro! Exatamente! A bola é dele! Tipo assim! Vocês devem saber! Não! A bola é no chão! Não! O goleiro! A bola é no chão! Não! Então pronto! Mas ele não tá nesse canteio! Ele tava nesse canteio! É... Fazer o que, né? Escolha dele! Mais um do meio! Tentou de novo! Mais um! Ninho do longe! Longe! Kaique! Ninho! Ninho! Kaique! Não passa de nada! Nenhum dos dois! Nenhum gol! 0x0! Ninho do longe pra cá! Falta! Falta! Mas o Júlio de Chão seguiu lança! Ele deu continuação! É o gol! Pra fora! Ninho do longe! Como é que é, Arnaldo? É isso que Kaique fala! Ih! Passou! Mais um Kaique! Olha o gol do Kaique! Pra fora! Kaique! A bola foi à esquerda! Ele ficou se lamentando! Ele ficou se lamentando! Ele ficou se lamentando! Kaique viu! O goleiro adiantado! Deu o celular na minha mão! Eu tô no lado disso! Tá vendo que eu tô com fone? Vai logo! Arnaldo! Como é que é, Arnaldo? É difícil, entendeu? Difícil! Falta um... Falta um minuto! Oh! Deixa ele já matar! É... Tentou-se! Eita! Pra fora! Kaique no contra-taque rápido! Falta um minuto! Os segundos! Séculos! É ano! Mal! Penalti! Penalti! O time marcou o penalti! Volta nos cinco segundos para acabar! É incrível! Doze pênaltis no único jogo! Pra fora! Falta dois segundos! Kaique dentro do contra-taque rápido! Falta dois segundos! Que ele fizer acaba! Que fora acaba! Que é isso! Diretamente! Fora em dois anos! Acabou! Bora para os pênaltis! Vai diretamente! Acabou! Não! Não! É assim! Continua assim, pô! Tem que sair na barrona! Tem que sair na barrona não, pô! Não assim não! Pegou no muro e pulou a bola! Caiu lá do outro lado! Tem que sair na barrona da trave! Apare aí! Tira e pânaltis! É assim! Impactou e Trump! E mustard! Eu acho que é pênaltis! Deu pá, que a gente começa batendo é o time! E eu acho que foi para os pênaltis essa partida que é isso mesmo! Eles precisam pênaltis! Vai para os pênaltis! Caique! Empatou 0x0 no tempo normal e pênaltis Pode ser pra lá, Kaique Kaique, filtou o Kaique Pra fora Pra fora Bate esse Vai bater o jogador de Cauã Pra fora Pra fora tudo empatado Tem um bandeirinha né Que é bem-vindo o quarto árbitro Temos o Alassi, Delphi E Cauê morta E vem Kaique aqui de novo, tá 0x0 Kaique perdeu um, Ninho perdeu outro Kaique de longe Pra fora, Kaique Duas penalidades já perdidas pelo Kaique Duas cobrança de desperdiçada Menos em 2015 Que a vitória escapou por pouco né Kaique E tá aí Ninho vai bater Pra fora Foi quatro batidas, dois pra cada lado Os dois perdeu É Isso aí é um negócio que É teste pra tardia Com o bateu Kaique Na trave É Na batida de pênalti Eita Pra fora Pra fora Kaique tá ganhando de 1x0 Pra fora Pra fora Quem fizer Que nem eu fizer E tu perder e acaba Que nem eu perder e tu fizer e acaba Que cagou o Siné agora Foi 5 chutes E já foi Perdeu Que ca 1 fizer pra final Deve tá meio falhando a transmissão hoje Não, calma, tá lá atrás Pô, é Kaique que vai ficar Acabou Tem não Tem não Foi 5 chutes de cada Ele perdeu o último Acabou É 5 chutes Tipo Então tem não Ninho perdeu O que começou batendo Foi Kaique Então Ninho fechou O último chute Que o Boala foi pra tu Escutou não Foi Eu tava contando 5 chutes de cada Acabou Faz a festa Kaique Faz a festa Que A final é sua Kaique Finalista Da Copa O Alas É o Itunes Vai o que? Bora acabar esse vídeo aqui já Que a gente vai fazer o ganho O menino sentou em cima dele aqui Mas a gente tava ali A comemoração é assim mesmo É torcedor Posso até né? Sai daí Tá na final Comemora Bora vem filmar da gente Vai Finaliza aí Eu ganhei Eu ganhei E também O cabeça do David Perdiu Família Ele tem medo É E galera Também É O outro ali Perdiu Para o meu Facote É Tá na final É Tá na final Ganhei né Agora é tudo Fica um Fica um Agora é o final Também Vou começar o vídeo Eu ganhei dos pequenos E se tu nem Vou ganhar pros grandes Me dá um celular Tchau galera Vai começar Outro vídeo aqui Hello